Dois homens de 45 e 66 anos morreram depois que um caminhão de entrega de alimentos perdeu o controle da direção e caiu num despenhadeiro. É isso que aparece na imagem aí, né, Jorão? O acidente foi registrado na MG 417, trecho conhecido como Serra dos Moreira. O Ivan Duarte está chegando aqui com informações desse acidente. Ivan, por favor, bom dia, informação! Oi, Nicometes, bom dia pra você também e a todos que assistem a esta edição do Balanço Geral. Essas duas vítimas já foram identificadas, viu, Nico? São elas o Jair Almeida, de 66 anos, que era o motorista do caminhão, e também o Lauro Pereira, de 45 anos, que era um passageiro. Este acidente aconteceu ontem à tarde e foi no trecho que liga a cidade de Itabirinha à Nova Belém, aqui no leste do estado. De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão trafegava sentido Itabirinha, onde iria fazer uma descarga, né, um descarregamento de carga alimentícia. Quando passou por esse trecho da Serra dos Moreira, acabou saindo da pista e caindo no abismo. As duas vítimas, infelizmente, morreram no local. Depois de horas intensas, os bombeiros conseguiram fazer o resgate dos corpos, já que o local era de difícil acesso. Depois disso, após também o trabalho da perícia, as duas vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares, Nicometes. A gente começa essa edição já contando de acidentes, dessa vez na Serra dos Moreira, né, MG 417. Obrigado pela sua informação.